Olá, tudo bem? Então vamos trabalhar aqui na migração dos canais, tá bom? Canais aqui, como eu comentei contigo e relembrando, ele vai servir pra gente, pra gente poder agrupar ou até mesmo se você quiser chamar de categorizar os nossos tópicos. Então, esses canais poderiam ser chamados também de sub-forums, caso você queira listar ali os canais e vamos dizer dois ou três tópicos ali de cara inicialmente daquele canal. Ou você pode colocar só um menu de canais e filtrar os tópicos pelos canais. Então, você tem essas facilidades à medida que você usa canais com esse pensamento, tá bom? Então, aqui pra gente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma coluna string, que vai ser o nome do canal. Eu vou colocar aqui uma coluna... vou colocar string também, com uma description. e aí eu vou colocar no label aqui, que ele não é obrigatório, tá bom? A descrição desse canal. Vou colocar aqui também um slug desse canal pra facilitar o acesso e as URLs amigáveis ali pra gente, tá? Então, beleza. A priori, são essas três colunas pra gente, tá bom? Nome, description, sendo description no label, ou seja, ela pode ser nulo. E a nossa coluna para o slug desse canal, tá bom? Além do id e além do created e do updated edge. Beleza? Bem simples aqui pra gente. O outro carinha que eu gerei, que é o alter table das threads, né? A alteração da tabela threads. Eu vou adicionar aqui a nossa coluna. Então, vou fazer aqui uma signage big integer. Vou chamar aqui de channel, underline id. E vou colocar essa coluna logo depois do id da tabela threads. Então, vai vir coluna id e depois channel id e o restante que está descrito aqui, ó. Então, logo depois do id da tabela threads, vai ter o channel id e logo depois vem o user id e o restante aqui abaixo, tá? Então, beleza. Feito isso aqui, eu vou criar aqui o meu... A minha chave estrangeira, então, channel, underline id. Referenciando o id lá na tabela channels. Tá bom? E aí eu vou colocar aqui um delete. Deixa eu só dar uma quebra aqui. Removendo o canal, vai embora todas as threads desse canal. Então, eu vou colocar aqui cascade. Tá bom? Tranquilo. Aí, aqui, é provável que a gente possa ter um erro por este channel id. Então, eu vou colocar ele aqui como no Lego. Pode ser que uma thread não tenha um canal, tá bom? Aqui é só para na hora que a gente gerar, ele não deu um erro nos dados existentes ali para a gente, tá bom? Então, beleza. Coluna channel id adicionada na tabela threads e a migração dos canais também já está no ponto aqui para a gente. Agora é só a gente ir no terminal e executar essas migrações. Então, eu vou limpar minha tela. PHP, artisan, migrate. E aí, alterações realizadas com sucesso. Então, vamos logo aproveitar aqui também, abrir aqui o model channel e o model thread. E aí, aqui em thread, eu vou colocar a minha ligação, então, channel. Esse, essa thread ou esse tópico, ele vai pertencer a um channel. Então, eu vou chamar o método belongsTo e vou indicar aqui channel class, que é o model a qual essa thread pertence. E aí, aqui no model channel, eu vou criar aqui o meu threads, no plural, porque esse canal pode ter muitos tópicos ou muitas threads. Então, eu vou chamar o método hasMain. E aí, aqui eu coloco o meu thread class, beleza? Então, o mapeamento é realizado. Eu vou aproveitar aqui também e já subscrever a propriedade fillable. Vou chamar aqui as colunas do canal, que eu posso preencher valor. E aí, tudo certinho para a gente no ponto. Tá bom? E aí, agora é só a gente partir para criar alguns canais associados. Vou iniciar eles aqui com algumas threads, para a gente poder fazer alguns testes, tá? Então, vamos continuando. Até mais!